E o que nós vamos mostrar são dados preliminares do estudo que nós estamos realizando em conjunto. Pode começar, por favor? Bom, esses são meus conflitos de interesse. Essa é a agenda que eu vou tentar abordar com vocês, né? O sumário dos nossos dados nacionais, a proposta desse novo projeto e a comparação preliminar dos dados que nós temos. O sumário dos dados nacionais. Esse foi um estudo inicial que nós fizemos com 3.591 pacientes de 2821 cidades do Brasil. Esse estudo conseguiu atingir todas as regiões do país e eram centros que eram os pacientes, eram atendidos por especialistas, secundários ou terciários. Esses foram centros participantes, algumas das pessoas estão aqui e eu agradeço muito a cooperação. Eu sempre chamo a atenção para esse dado. Esse estudo foi um estudo feito através do envio de dados cuja ferramenta foi um questionário. Então os centros mandavam questionários, eles eram computados, digitados, as pendências foram enviadas durante mais de um ano para os centros responderem. Então as informações são de responsabilidade dos coordenadores. As diferenças, eu também chamo a atenção, porque como a gente está com quase 3.600 pacientes, muitas das diferenças que são estatísticas, muitas vezes elas não têm significado clínico. A gente tem que avaliar isso com muito cuidado. E todo mundo me encontra e diz assim, mas o meu paciente não é assim, porque o meu consultório é assato. Escuta aqui, 25% apenas dos pacientes do serviço de saúde do Brasil são atendidos pela ANS. Então a gente representa 75%. Se nós pensarmos que o diabetes tipo 1 é um paciente que é atendido usualmente em centro terciário, eu acho que a nossa amostra é representativa, sim, desse paciente no Brasil. E o que chamou a atenção enquanto nós estávamos realizando esse trabalho? Primeiro, vocês podem ver que vários dados que eram de vital importância para o acompanhamento do diabetes tipo 1 estavam ausentes no nosso prontuário médico. Então, hemoglobina glicada, pressão arterial, hipoglicemia, que é um dado tão importante para o diabetes tipo 1, internação e o mais importante, nós tínhamos uma média de 30% até 40% dos nossos pacientes que não haviam feito nenhuma triagem para a complicação crônica do diabetes. E isso me deu um resumo, assim, bruto, de que 15% dos dados eram ausentes no nosso prontuário, que é a ferramenta mais importante para qualquer pesquisa clínica. E isso veio junto com o trabalho de custo, que vocês podem ver, pode passar, o custo do diabetes tipo 1 no Brasil é extremamente elevado e ele é subestimado. Para vocês terem uma ideia, se um paciente interno em setacidose, o SUS paga 4 dias de internação e se ele interna em hiperglicemia, paga 4 dias de internação e o valor é R$ 360,00. Independe se o paciente está em uma unidade intermediária e no CTI, o preço é o mesmo. A internação é por doença. Bom, então o custo direto médico é muito alto, o custo direto não médico, que é aquilo, são as passagens que esse paciente gasta, a locomoção, e o custo indireto que nós vamos ver também num trabalho que foi realizado. Qualquer complicação do diabetes aumenta o custo de 50%, 70%. Então eu tinha centros terciários em que até 40% não havia feito a triagem e eu tinha acoplado esse estudo mostrando que a complicação crônica do diabetes, que é subestimada no Brasil, ela é muito cara. E o custo indireto? Esse também foi um trabalho oriundo desse banco de dados. Daqueles pacientes, indivíduos, que estavam em força laborativa, em idade de trabalhar, nós tínhamos já 4,2% aposentados. E aí eu comparei, fui no INSS, para saber as idades de aposentadoria que a gente tem no Brasil. Se vocês olharem, o nosso paciente diabético, ele aposenta num período de tempo de 17 anos em relação à população não diabética. Isso é um custo econômico imenso para o país. E das causas que nós temos de aposentadoria, e aí eu acho que a gente aprendeu, talvez a variável mais importante no nosso meio, para qualquer trabalho, é a avaliação do nível socioeconômico, ele foi importante, a duração do diabetes foi importante, o próximo. Mas o mais importante, o que deu maior razão de risco, foi a presença de qualquer complicação. E isso está se replicando nesse trabalho subsequente. O número de aposentados é muito grande para a idade dos nossos pacientes. E aí eu fiz um resumo para vocês, para não passar tudo, dos dados que a gente tem. Olha, 40%, mais do que 40%, é 44,5, tinha uma hemoglobina maior que 9. Nós atendemos indivíduos de classe baixa ou muito baixa, quase 70% da nossa população. A automonitorização é feita já por 80 e tantos por cento do nosso paciente, sendo que mais de 60% já fazem três mensurações por dia. Já temos uma variável que não existia, que é o Sérgio que está analisando, que é o sobrepeso e obesidade, em 31% do nosso paciente. O tratamento insulínico intensivo, se eu considerar insulina NPH basal com regular, múltiplas picadas, já é feito por esse número de pacientes que nós temos. A proporção de, entretanto, a proporção de rápida do bolos para a insulina basal é muito baixa ainda no nosso meio, em torno de 20% a 30%. A aderência à dieta em torno de mais de 50%, praticar um exercício, qualquer exercício, porque são indivíduos jovens, em geral a prática de um exercício é muito no final de semana. Pouca participação em grupos educativos. Então, pouca triagem das complicações também, até 30%, 40%, ausência de triagem. E o custo da doença lá em cima. E isso aí, eu consegui pegar o que eram os pontos mais importantes. Primeiro, o que eu me perguntava. Será que os meus pacientes entendem aquilo que eu prescrevo? Se eles são de nível socioeconômico baixo, muito baixo. A escola fundamental no Brasil, todo mundo passa de ano sem nenhum exame de qualificação. Então, a minha primeira pergunta é essa. Eles são alfabetizados adequadamente? Eles estão entendendo aquilo? Bom, a outra pergunta que eu vi que é um taus a determinação de hemoglobina no Brasil. Mesmo os centros universitários do Norte e Nordeste não têm hemoglobina padronizada. Muitos mandam para laboratórios privados, cujos métodos nem são inscritos nos resultados do exame. A automonitorização, eu me perguntava se eu trabalhava com nível socioeconômico baixo. Será que o paciente toma alguma atitude quando vê uma glicemia de 400? A dieta, o tratamento, a complexidade do tratamento, o custo desse tratamento versus a capacidade do meu paciente aderir através de um entendimento do que está sendo prescrito. E a triagem das complicações crônicas. Bom, pode passar? Esses foram os trabalhos que já foram publicados pelo grupo. Nós já temos dois trabalhos publicados em 2014. E isso aí nos orientou, nós tínhamos que ter um trabalho de triagem de complicações crônicas. E essa foi a proposta do CNPq, que eu acoplei com um projeto meu, da FAPES, para complementar a verba, para a gente fazer um polimorfismo genético em todos os pacientes. Esse é o edital, esses são os objetivos. E o que nós já temos de resultados para apresentar para vocês? Nós temos em torno de 1.500 pacientes de 13 centros que resolveram nos acompanhar nessa luta. E é um guarda-chuva, né? Na verdade, o rastreamento diagnóstico da retinopatia é o nosso carro-chefe. E esse carro-chefe deu origem a esse guarda-chuva. Bom, como é que está o nosso controle glicêmico? Bom, nós tínhamos uma média de hemoglobina de 9,3, cuja metodologia 40% fazia turbidimetria, né? Nos arquivos já que eu estou recebendo, a nossa média já baixou um pouquinho para 9. E aí eu comparei os dados com esse trabalho que eu vi no ano passado, que eu achei fantástico. É um trabalho observacional, que está havendo hemoglobina também como agente, até um ano antes da realização do questionário, com 142 mil pacientes. Esse é o nível internacional, esse é o Brasil em 2009 e o Brasil em 2014. Então, dos centros que já chegaram, a gente pode ver que ainda esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós temos que diminuir o número de pacientes que têm hemoglobina acima de 9. Eu acho que o alvo não é isso aqui agora. O alvo agora é isto. Como diminuir essa hemoglobina do nosso paciente? A avaliação das complicações crônicas. Isso fazia parte do protocolo do projeto CNPq. Todo centro que queria participar tinha que fazer a avaliação das complicações. Então, a primeira coisa que a gente notava no trabalho anterior é o grande número de pacientes que têm ausência de retinopatia. Enquanto só 10.4 tinham retinopatia que era necessário encaminhar para o oftalmologista. E olha aqui o número de ausência de dados. Quase 15%. Em 2014, nós já temos o mesmo número de ausência. Existe um centro que está puxando isso aqui para 60%, que vai ser reavaliado. E eu acho aí que é o diagnóstico da retinopatia não proliferativa mínima. Que fica muito difícil. Então, por isso que a gente tem esse valor. Mas veja bem, só a ida, a obrigação de ir ao oftalmologista, de fazer um exame, olha, dobrou o número de pacientes que têm catarata e que têm glaucoma. Que são condições que muitas vezes passam desapercebidas para a gente. Isso aqui eu trouxe para vocês, eu sou fã desse trabalho, porque é um trabalho da Islândia, em que ele fez uma equação baseada em algumas premissas. Nível de hemoglobina, duração do diabetes, nível da pressão sistólica, e se o paciente tem ou não tem retinopatia. De acordo com isso, ele segue esse algoritmo e vê quando o paciente precisa fazer o próximo fumo de olho. Eu já estou usando isso de rotina no serviço, fui voto vencido, porque o máximo que me permitiram foram três anos. Mas você vê aqui que existem pacientes com diabetes recente, que estão bem controlados, em que o algoritmo dele manda fazer outra avaliação em cinco anos. E aqui eu vou para a nefopatia, que eu estava conversando com a Márcia, eu acho que vai ser outro calcanhar de Aquiles do trabalho. Isso aqui é o dado que a gente tinha. Eu não estou conseguindo que todos os centros façam as duas ou três amostras. Então, eu já vi que tem muito centro com uma amostra positiva e outra negativa, e eu não vou poder dar o diagnóstico de nefopatia. Então, a nefopatia, ela vai continuar um problemaço para a gente em termos de diagnóstico. E a outra surpresa foi a neuropatia, porque isso era um critério do estudo, tanto a neuropatia sensitiva como a autonômica, que não era investigada no Brasil. Então, aqui, esse é o trabalho de 2009, pode passar ao próximo. E está aqui em 2014. Vocês veem que só de fazer o exame, de rotina, a nossa prevalência de neuropatia sensitiva foi para 20, e eu estou surpresa com o número de pacientes com neuropatia autonômica. Mesmo quando eu tiro da análise, a análise espectral, esse paciente tem mais de 30% de prevalência de cardiopatia autonômica. A avaliação clínica e tratamento, isso aqui é o que a gente mudou de 2009 para 2014. Quer dizer, a automonitorização eu aumentei, o tratamento insulínico intensivo, eu acho que esse trabalho serviu para movimentar todo mundo. A adesão, isso aqui é um caos. Nós fizemos cinco perguntinhas nesse questionário novo sobre a adesão à insulina. E pelo que eu já vi, não mais de que 20% dos nossos pacientes seguem a prescrição de insulina, que é um verdadeiro caos. Eles sabem o que é a hemoglobina, 70%. Eles sabem o que significa o valor que eles devem ter de hemoglobina, sabem também qual é o valor ideal, mas assim mesmo, mais de que 40% persistem com hemoglobina acima de 9%. Então, nós vamos ter que ter alguma atuação aqui. E já aumentou muito por conta da obesidade, o uso da hemoglobina, que já atinge 22%. E aí começa o trabalho interessante, eu estou me encantando por essa parte, isso a gente terminou só para trazer para vocês. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma revisão no Brasil, o máximo de HLA, do estudo genético, tipo 1, que a gente tinha, eram 76 pacientes. Nessa análise preliminar que vocês estão vendo, nós já temos quase 500. Então, ela vai ser uma análise robusta do que diz respeito à distribuição do HLA no Brasil. E aí surgem coisas assim maravilhosas, interessantíssimas. Vocês veem que o CDEBA, ele vai se diferenciar do resto do Brasil em tudo. Apareceu aqui, além dos alelos que já eram descritos, este alelo aqui, que eu nunca tinha ouvido falar, que era associado com diabetes. DQ-A04. Aqui, em relação ao DQ-B, vocês veem que nós temos também esta maior frequência, e aparece também o DQ-B04. Esses dois alelos são alelos característicos da população africana-americana. E eles estão em desequilíbrio de associação, isso não deu tempo até eu trazer, com outros alelos que também são característicos da população africana, ou principalmente o DR4. Então, nós vamos ver que vai ser outros tipos de alelos que são bem específicos dessa raça. Então, aí são os resultados preliminares. Esses dados já foram descritos no Brasil, a proteção é essa, mas eu acho que isso ainda é muito preliminar, nós ainda temos que fazer mais de mil. E o DRB, aí que surge também um dado muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar que o diabetes tipo 1 era associado com DRB 07, 08, 09. Aí eu fui estudar para ver onde estavam eles. Na verdade, se vocês olharem aqui, eles são todos da raça negra, todos do SEDEPA. E esses alelos é que estão em desequilíbrio de associação com DR4 e DQ-A104 e DQ-B104. Então, acho que esse estudo vai dar muita informação para a gente a primeira coisa da heterogeneidade que é essa distribuição no Brasil. E a ancestralidade, não é? Quer dizer, que isso vai ter que ser acoplado com a ancestralidade. Nós já fizemos num grupo de pacientes, vocês já veem que nós temos ainda... Como é que é feito isso? Eu tenho um pool de gente que caracteriza caracteriza a minha ascendência europeia quando eu tenho mais, ou igual ou mais, do que 70% daquele pool genético, eu sou considerada europeia, negra ou índia. Então, aqui vocês estão vendo que nós já estamos com quase 42% de mestiços. E isso é que vai fazer a diferença no sistema HLA. Então, o que eu me pergunto desse primeiro dado preliminar? Há uma heterogeneidade no Brasil. Eu ainda não peguei o Pará, que é índio, que deve ser bem diferente do resto do país. A ancestralidade versus o sistema HLA. Como é que isso vai se comportar? Eu vou poder saber, eu estive lendo esse trabalho, por exemplo, o DR3 do africano-americano, ele é diferente do DR3 do europeu. Então, nós vamos conseguir determinar essas particularidades. E a Bahia, que vai ser a população que vai ser diferente do resto do país. Eu acho que eu falei no tempo, obrigada. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão participando desse trabalho, que entraram com a gente nessa luta, e agora nós estamos chegando realmente na reta final. Isso foram todas as reuniões que nós fizemos com todos os grupos. Muito obrigada. E convidar vocês para participar desse evento, que é organizado anualmente na UERJ. Obrigada. 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 Obrigada.